Então pessoal, continuando aqui, eu vou parafusar os alto-falantes e montar um motorzinho de MP3 aqui. Eu tenho as proteções deles, alinhar eles direitinho aqui, pegar a parafusadeira e vou fixar aí nesta quinta. Ok. A parafusadeira é mais fácil. Só tem que tomar cuidado para não furar os alto-falantes. Então eu vou fazer a inversão na caixinha aqui e vou prender o outro aqui. Ok. 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 A caixinha assim dá para untar até com bateria. Eu tenho uma outra montada que eu vou fazer uma atualização, vou montar o amplificador com o carregador e vou colocar uma bateria dentro dela. Estão fixados aos alto-falantes, está um pouquinho empoeirado pessoal, dá um tempo guardado. Ok. Agora eu vou pegar o módulozinho de um MP3 e fazer a conexão dele aqui, a colocação dentro. Vou fixar ele aqui na minha caixinha. Só vou procurar uns parafusinhos diferentes aqui. Ok. 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 Ela foi enveninizada, mas eu não gostei muito do tom desse verniz, foi muito escuro, então em breve eu vou envenençar ela, não estou mais claro, então aqui eu vou colocar o módulo do MP3 pessoal, posicionar ele direitinho aqui, esses parafusos eu vou pôr na mão, porque eles são mais pequenininhos e podem acabar estragando o MTF, só vou fazer um começo aqui parafusk E aí 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 Então é isso aí galera Eu vou fazer o vídeo 2 Da continuação da montagem Valeu